Adoto como relatório tudo o que consta nos autos do processo, o Ministério Público ofereceu denúncia contra EXM na denúncia que a vítima RQFN compareceu especializada para relatar que foi vítima do crime de lesão corporal dolosa praticada pelo seu ex-companheiro. A ofendida declarou em comum acordo e decidiram que o acusado ficaria com o filho do casal por uma semana que a vítima levaria a alimentação. Corre que no dia 11 de 8 de 2021, volta das 14h25, a ofendida afirma que foi até a residência do mesmo levar alimentos para sua filha e estava com o acusado chegando lá, houve uma discussão entre as partes e nessa ocasião o denunciado se alterou e puxou a filha pelo braço, assim como puxou com força o braço da vítima, chegando a lesionar. Foi quando ela, para se defender, jogou uma garrafa de vidro em direção ao agressor e em seguida denunciado junto com a sua família que estava presente, usaram palavras de baixo calão, filha da puta, vagabunda, doida, vai te tratar. Ressalto que foi requisitado o exame de corpo de delito, onde o laudo corrobora com a declaração. E, portanto, a denúncia é do artigo 129, parágrafo 13º e pede-se o dano moral. Excelência, o Ministério Público demorou a localizar o laudo porque foi dado o número do processo errado no primeiro momento. Mas o laudo aqui, Excelência, ele é categórico no sentido de demonstrar que houve aqui uma agressão à vítima. Refere a vítima a ter sofrido agressão física por parte do pai de sua filha no dia 10 de 8, por volta das 14h30. A descrição mostra que ela sofreu escoriações regulares na região anterior do punho direito, escoriações violáceas com edema traumática na região anterior do joelho direito e esquerdo e ausência de sangramento genital no momento. Solicita o teste de gravidez, o qual foi entregue à instituição até o presente dado. Houve ofensa à integridade física? Sim. Qual a ação? Ação contundente. A vítima confirmou os fatos na peça acusatória. O acusado, por seu turno, negou. Sua versão me pareceu ser bastante poeril. O Ministério Público entende que a conduta é típica, ilícita e culpável. Provada a autoria e materialidade de autoria pelo depoimento da vítima e materialidade pelo laudo. Entende a conduta típica, ilícita e culpável. Típica porque trata-se de lesão corporal qualificada no âmbito doméstico. Ilícita porque não milita em favor do acusado em uma excludente ilicitude. E culpável porque ele é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e a lei exigia que se comportasse de modo diverso, uma vez que se trata de mulher no âmbito de violência doméstica. Peço também, Excelência, além da condenação na lesão corporal, que seja estipulado o valor mínimo de indenização, conforme danos morais. São os termos, Excelência. Amém. Amém.